Pelo mundo, por toda a cidade De lado, girando na ânsia de tanto soltar Ah, de repente o tempo estanca Na dúvida pra sempre explode É a vida, é a vida, é a vida E é bem mais Esse teu corpo sorrindo Espelho meu no cão da alegria Te amo, te quero, meu bem Não me deixe jamais Eu sinto a menina brotando Da coisa linda que acertou, mulher Eu sinto a madura E não sei se é o quanto foi bom E pra sempre se dá E o que mais importa é manter essa chama Até quando eu não mais puder E a vida não importa nem mesmo Se Deus não quiser Ai, um vento Delírio chamado desejo Lu Garcia, é um prazer recebê-lo aqui nesse projeto Perambulando pelos bares, Lu Olha aí, Carl Agradeço você Boa noite a todos E muito feliz De você estar aí nessa batalha junto com a gente Nos permitindo a crescer A divulgar o nosso trabalho Que a gente tanto ama fazer, né, Carl? Então, um beijão mesmo Eu sou de Piracicabana Nascida aqui O Carl pediu pra eu falar um pouquinho Nascida e criada aqui Venho de uma família de músicos Wagner Silva, que é um batera Na minha opinião É um puta baterista Na minha também Sensacional Sensacional Vai em todas as ondas Com dinâmica, enfim E o meu pai tocava acordeon, né Então eu venho de uma família Que eu escolhi, né Dizem que a gente pode escolher A família que a gente vem Então essa eu escolhi de verdade E sou muito grata A todo esse beijo que eles me deram Lu, como é que você Falou, pô, cara Eu vou pra música Eu vou cantar Eu vou pra noite Não tinha como É, não tinha como Minha mãe lavava roupa Arrumava a casa Fazia comida É, é, é Cantando E cantando muito bem Porque ela tem uma segunda voz Maravilhosa Meu pai Nas noites também Fazendo ensaio em casa De forró O Wagner estudando Bateria na sala de casa É, então é uma coisa A gente assistia Tom e Jerry Assim com o TV Muda E o Wagner Quebrando tudo E a gente tinha que adivinhar Aquela coisa E isso acho que Me deu essa liberdade Que eu tenho com a rítmica, né Das canções Que eu costumo pegar pra mim Assim, pra interpretar Quanto tempo faz isso? Você lembra do primeiro? Da primeira vez que cantou? Ah, tá aí Mônica Querendo me quebrar aqui Olha, eu tô com 45 anos Eu acho, ah, é Torcida Torcida Maravilha Obrigada, gente Ah, mas assim Eu tô com 45 anos Acho que tem uns 25, Cal Muito mais que isso É Uns 28 anos assim Que eu peguei a música Pra mim mesmo Acho que já Com 45 anos Desde que eu nasci Digamos assim O Brasil é impressionante, né Não dá pra falar A fonte, é A fonte é Liz Lenny Andrade Rosa Passos Que é Que é o meu xodó Assim É Fátima Guedes E tantos outros aí, né Tem a Tereza Alves Daqui de Piracicaba Que é uma cantora Que eu Que eu admiro muito E que cada vez Que eu a ouço assim Eu falo Puxa vida Que eu chegue nessa Nessa classe um dia Sabe Eu adoro Por exemplo Billie Holiday Ella Fitzgerald Eu sou uma cantora Que eu Que eu gosto Eu sou retrô, Cal Eu sou uma cantora Bem retrô Eu gosto de ouvir As coisas novas Lógico Tem muita gente Boa, nova aí Mas Eu ainda sou Retrô Eu acho que a minha escola Toda O meu berço todo Tá nessa gente aí Ela A Billie Elis Lenin Andrade Rosa Passos E tantos outros Emílio Santiago Que não, né Emílio Santiago Ah, tem Pitú também Pitú Prote Beto Silva Nivaldo Santos É uma galera Que É a nossa turma É a nossa turma Que eu só aprendo Com essa gente Sabe assim Eu me sinto Hoje Eu me sinto No mundo assim Eu me sinto A gente tá aqui Pra aprender Alguma coisa E fazer diferente Agradecer mais ainda De coração Por você Deixar eu usar Essa voz maravilhosa Sua na abertura Do programa Todo mundo Fala Perambulando Por toda a cidade Muito obrigado 28 anos 28 anos Parabéns E vem com a gente Eu sei que é uma luta E vamos que dar Parabéns Ninguém tá 28 anos Por acaso não Isso Você pode acreditar nisso Ah, tira essa Esse brilho todo Por favor Tá linda Tá linda Tá linda Tô derretendo aqui Gente Beijo Parabéns Vai lá Perambulando Senhoras e senhores Com vocês Lu Garcia Uhul Chega de fugir Eu não tenho nada A esconder Agora Não vale A gente Não tô nem aí Eu Não tô nem o que tu me diz E eu quero ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar com a mão Na minha Meu amor Deixa o tempo Se arrastar Se arrastar sem fim Meu amor Meu amor Nenhum nos dá Assim Ó meu bem Acredite Porque nós Feliz Meu amor Pode me abraçar sem medo Pode encostar com a mão Na minha Meu amor Deixa o tempo Deixa o tempo Se arrastar Se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal Nem gostar Assim Meu amor Acredite No final Feliz Meu amor Meu amor Verá o mundo por toda a cidade Muito bem, chegamos agora na sede da Espaço Fórmula Aqui no bairro do Campestre, em Piracicaba Espaço Fórmula, a maior pista de automobilismo de fenda do Brasil É muito legal, você quer praticar esse esporte? Venha conhecer com a sua família, com seus amigos Aqui tem toda a estrutura, estacionamento, você tem lanchonete Duas pistas sensacionais A Espaço Fórmula está localizada aqui no bairro Campestre, em Piracicaba Você pode ter melhores informações no site Que é www.spacofórmula.com Ali tem um mapa e telefone para contato Onde você pode ligar e obter melhores informações Estamos abertos aqui de sábado e domingo, a partir das 14 horas Bom gente, agora um papo muito gostoso, eu fico muito à vontade Porque olha, minha filha já passou aqui pela pedagogia da professora Adriana Minha neta está aqui nessa escola e essa escola só completa 40 anos de sucesso Felicidade Adriana, conta um pouco dessa história de sucesso aqui pra gente Eu comecei muito nova, eu fazia magistério Aí comecei na escola Canarinho, onde eu fui professora da filha do Cal Da Marina E assim, a coisa que eu mais amo é criança E assim, é muito gratificante pra mim Ver as crianças sendo alfabetizadas Entram comigo desde o berçário E vão até se formar É uma emoção muito grande O reconhecimento dos pais E não esquecendo, né, Cal Que a nossa escola tem o sistema de câmeras Que os pais podem acompanhar De casa, do celular Que já é uma coisa a mais Que deixam eles mais tranquilos Às vezes as pessoas procuram a escola e acham Olha, equipamento e tal Mas e o pessoal que trabalha? Vamos ver um pouquinho? O pessoal que dá um duro danado com você aqui, vamos lá? Vamos Olá, eu sou a Priscila Coordenadora aqui do Sossego da Mamãe E eu sou muito contente, né Com sucesso e reconhecimento da escola Principalmente porque a gente realmente dedica muito do nosso tempo Do nosso trabalho Pra essas crianças, né Se desenvolverem plenamente A gente utiliza o sistema sócio-interacionista Também construtivista nas atividades Pisando sempre o desenvolvimento pleno das crianças Parabéns, Sossego da Mamãe 40 anos, junto com as crianças Educando com muito carinho Eu sou a Erika Espanavaca Sou a secretária aqui da escola Antes de ser a secretária aqui da escola Eu era mãe Eu tenho um menininho de um ano e meio Que veio aos quatro meses Quando foi no começo do ano A Adriana ficou sem a secretária E me chamou pra ser a funcionária dela aqui Por aí a gente vê a transparência A dedicação O amor Aqui no Sossego da Mamãe A gente educa com carinho Então assim, a gente sempre brinca com as mães Que o amor de mãe nunca vai substituir o da professora Mas é por causa do carinho Da atenção Do amor Do respeito com as crianças Que faz com que a escola Tenha esse sucesso que está tendo agora Tá certo Um pouco dessa história de sucesso aqui da Escolinha Infantil Sossego da Mamãe Mais uma vez, parabéns E muito obrigado Obrigado Obrigada 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 eu, Cal Obrigada 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 Obrigado.